Tá bom, eu acho que pode ter feito isso pra começar o movimento, pra virar um símbolo. Ah, qual é, Murray? Eu pareço um palhaço que começa o movimento? Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos. Todo mundo é péssimo hoje em dia, é o que basta pra gente enlouquecer. Ok, é isso aí, você é louco e essa é a sua desculpa pra matar aqueles três...